Quando se fala o nome da Siena, a primeira coisa que vem à cabeça são soluções de transporte óptico. Mas na verdade a Siena é mais do que isso. A gente tem uma linha já de soluções voltadas para pacotes e a gente tem um terceiro pilar também que a gente atua bastante e a Siena tem investido fortemente, que é na parte de automação, de software, de orquestração de redes. Que são componentes fundamentais para a implementação do 5G. Você mesmo comentou, o 5G foi um tema quente aqui durante a feira. E na verdade é um tema que já vem sendo bastante estudado pelas operadoras. Muito embora a frequência ainda se discute quando o leilão, provavelmente vai ser no final do ano que vem, as implementações devem acontecer a partir de 2021, mas todas as operadoras estão preocupadas efetivamente em como implementar e como preparar suas redes para suportar as capacidades que vão vir com a rede de 5G. Não só em termos de capacidade, mas um dos principais requerimentos também que o 5G traz é a questão de latência. A Siena tem acompanhado de perto essas discussões. A gente tem solução efetivamente para atacar todos esses pontos com uma questão que eu acho que é fundamental e que é muito importante também nessa equação, que é a questão de custo. Custo e flexibilidade. Então a Siena vem promovendo um conceito que a gente chama de redes adaptativas, que é justamente para dar flexibilidade aos operadores na implementação dessas redes de forma a suportar as demandas que hoje estão cada vez mais imprevisíveis. Hoje é difícil você conseguir identificar onde e quando esse aumento de banda vai acontecer e capacitar a sua rede para suportar essas demandas no momento zero é muito custoso. Então você ter a capacidade, a possibilidade de flexibilizar esse atendimento, ele é fundamental para viabilizar economicamente também a implementação das redes 5G. Quando a gente fala de redes, a gente sabe que o Brasil tem rede, mas precisa de mais rede. A gente está vendo aí a construção. A gente tem a banda larga crescendo, muito impulsionada pelos provedores internet. Como é que a Siena entra nesse segmento e como é que você vê o ano de 2020? As operadoras voltaram a comprar? Quer dizer, esse ativo de rede voltou a crescer? Sim, sem dúvida. A banda sempre foi uma preocupação. Na verdade, com os novos serviços que rodam em cima das redes, os serviços OTT e VIDE, principalmente, que é um grande consumidor de tráfego, essa preocupação com o aumento de capacidade das redes é algo corriqueiro dentro das operadoras. Não só isso, você mesmo comentou a respeito dos provedores regionais aqui. Esse é um fenômeno muito particular do Brasil, pelo que a gente pode acompanhar. Nem todos os outros países têm o mesmo número de provedores regionais que a gente tem, por diversas razões. Uma delas, em função, obviamente, do fato do país ser um Brasil de dimensões continentais. Esse é um movimento que, efetivamente, a Siena tem acompanhado de forma bem próxima. A gente tem visto um movimento, obviamente, de consolidação também acontecendo, seja ele liderado por alguns desses provedores regionais que já estão em um patamar maior, seja por fundos de investimento que estão aqui no Brasil já atuando e olhando também com bastante carinho para esse mercado. Mas, efetivamente, é um mercado que tem demandado soluções de transporte e a Siena tem atuado fortemente aí também. Para 2020, qual vai ser o ponto mais quente de vendas, na sua opinião? O que vai demandar? E tem infraestrutura suficiente para atender essa demanda? Obviamente que a infraestrutura tem que ser preparada, conforme o aumento dessa demanda que vem acontecendo. Eu acho que os principais drivers que a gente vê para esse ano de 2020 são a preparação das redes para a implementação do 5G, esse é um deles, a questão da banda larga, efetivamente, o consumo de acesso à banda larga, seja ele das operadoras Tier 1, como a gente define, ou seja ele através dos provedores regionais, e data centers. A gente tem vindo uma explosão de crescimento também do número de data centers aqui no Brasil, né? E isso, obviamente, também cria uma necessidade de conexão desses data centers para a replicação de base de dados, né? E que tem uma demanda também por tráfego muito alta. Você fala do data center grande ou dos data centers para ad computing? Eu acho que o data center para ad computing ainda vai levar um tempo maior para acontecer, né? Também dados os desafios que a gente tem com relação à infraestrutura. Nesse primeiro momento, para 2020, eu penso mais realmente nos grandes data centers que têm crescido efetivamente. Hoje eles estão muito concentrados, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente vê esses operadores de data centers já pensando em implementar data centers em outras localidades. Com relação aos planos da Siena, toda essa ebulição que o mercado brasileiro vive faz com que a Siena tenha um olho especial para o Brasil? O Brasil ganha um destaque na estratégia da Siena? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, eu acho que nunca deixou de ser destaque para a Siena como um todo, né? Mas, dada também a situação político-econômica do Brasil, que a gente vive certamente um momento diferente do que viveu há alguns anos atrás, né? A Siena tem uma preocupação bastante... e uma atenção bastante grande com relação ao mercado brasileiro. Então, definitivamente, é um mercado estratégico para a Siena como um todo. Algum plano de fabricação local? Olha, no curto prazo, não, mas a Siena não está fechada para avaliar a alternativa. Então, se for interessante, se surgir oportunidade, a gente vai avaliar.